Terceiro pessoal, quer falar o argo? Estamos aqui para mais um vídeo E este vídeo estou com dois gajos aqui Apresentem-se Estes gajos aqui, estamos aqui para fazer Para poder fazer Olá pessoal, eu sou este gajos aqui Este aqui, este aqui Para poder fazer unboxing de caixas Estas caixas aqui E é isso pessoal Já que venham gostado do vídeo Já quer acabar o vídeo, eu ainda nem me apresentei Bora Bora para a aventura Vamos lá pessoal O que é que foi? Trabalho na equipa Estou a brincar Mario, onde é que estás? Eu gosto muito de ti Oh caralho O Hulk É o Hulk Fodei-me Ajuda O Hulk Não Ai Ajuda-me Atrás do carro da policia, me ajuda Polinho do gajo Polinho do gajo Ajuda, estou a morrer Eu também estou a morrer Polinho do gajo De novo Não, nós não vamos perder Nós não vamos perder Um jogo ainda por cima Não Morri Não 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 Eu queria como é que nós perdemos isto Vamos andar sempre junto Bravo Sempre junto vá sempre junto Sempre junto Sempre junto Sempre junto Sempre junto O que acontecer Acontece Ninguém se separa Não vamos ficar desorientados Agora apareceu Eu tenho que ir ao discurso Piu Piu Tantos fãs Tantos fãs Não, coitadinho Não Agora tenham cuidado com o Hulk O Hulk smash Ya Olha, já estou a morrer Alguém me ajuda Alguém me ajuda outra vez Ah não, eu vou morrer Fica aí Você está a saber Para mais Tu morres do que eu Isso mesmo Batman Eu adoro quando Batman faz petiços Eu já sei Vai ser Use as drogas E aí 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 drogas Olha a coxinha Fica aí Fica aí Deixa eu curar-te Ah o autorzinho Chocou Nossa Joke Luba É uma atrás do outro Moleca Obrigado Sabes o que eu gosto de fazer isto? Larga a bala chó Uãiii Está pegando fogo bicho Ah chefe Ai a minha vida José Bati Fiquei just hypoded José Onde é que tu estás? Batista Onde é que a sal sont Malож Estou atrás de ti Heute Ah na porta Até que não te vejo 파io aí não parede pipiu piu pipiu estes homens não são muito burros eu pensava que eles eram mais burros chega-lhe de mas droga onde é que há droga ? AAI a sniper eu do sniper eu deixei de gostar de droga depois do Alzheimer Não dá para usar a mira com a sniper, a sério? Ah, tipo é a sniper mas não dá. Eu defendo a reta guarda. Ah, vocês já desceram? Calma, só vou pescar mais balas. Eu preciso dizer, só vou peidar. Comi cheats, cheats, comi cheats. Agora vou comer, sei lá o que é que é isto, cheats. Cheats de novo, tenho só cheats. Porquê que eu estou com a motosserra, não sei. O outdoorzinho está-me a comer outra vez. E caralho, triple Q. Calma, tá-se. Obrigado. Não é para ir, é para aqui manéis. A porcaria do bot anda-me sempre a acertar. Estou aqui só a matá-lo. Já repararam quase o inimigo que abriria no escuro? É o poder dela. Comprar a sua, abriria no escuro e leve graça. Comprar isto no continente lá. Não, é para a ninja. Comprar a Atsuni de presença. Não, não, é culpa destes fatos lá, não é para a ninja. E é para a ninja, e a partir de hoje a autofinômica é gajo. O que? Não, não. Caralho, eu acho que o Batman morreu. Morre, caralho. Eu acho que o Batman morreu. Não. Ai, ai, está a dar na minha. Olha o AK-47. AK-47, mano. Como é que estou, Arnaldo? Então, que armas é que vocês vão levar? Entrou o gajo do bot build. Hora do chão, porra! Vá, vamos sair, vamos sair por aqui. Bora, Panéis. Panéis. Panéis, são panéis mistrados com o Manéis. Vamos lá. Espera. Era um bocadinho. Olha a arma que eu peguei. Que merdinha. Esta é a capa quase certa. Como é que este tipo pegou o laser? Fica aí agora atrás. Então calma. Esperem por mim. Se eu vou apanhar o laser, onde é que ele está? Vou buscar a Coca-Cola! Cerveja! Bora buscar a Coca-Cola mal. Porquê que não está a haver nenhum zombi? Apanha a cerveja. Não sei. Defende. Porquê que não está a haver nenhum zombi? WTF? Eu estou a seguir. Estão cá. Para! Ai, os assustantes. Ai, tantos. Ai, tantos. É a família inteira, mano. De feira eu gastei a Whisky. A Whisky. Proteja a Cola. Proteja a Coca-Cola, a Whisky. A Whisky. A Whisky Man está a ir. A Whisky Man. O Salvador. Não! Foi apanhado por os... Os... Os cerveja Man. São os... 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 Samurai e Pizza Whisky. Estão a morrer. Estão a morrer. Estão a morrer. Ok, o Superman. Baixa, toma. Não, eu estou preso. Os zombis são... Imortais. A Whisky Man. Calma, espera. Eu estou aqui com o Batman. Calma, espera. Ele estava a saber do Batman. Traga, mano. Ai, está quase. Está quase. Corre, corre, vai. Ele era um bom cantor. Olha, ele não deixou o tempo. Putas. Que é isso? Não, não, peraí. Calma, o Batman. O Batman está meio lar. Calma a saber do Batman. Ele é estúpido. O Batman está a soro. Mas vai... Vai milar a mim. Mas pronto. Porque os... Olha, ainda não apareceu o Tank. Temos a agradecer. Vai aparecer aqui. Será que nem aparece? Às vezes não aparece. Mas... Acho que quase cá aparece aqui. Com sorte nós temos. Vou sair a bomba. É o meu jovem. É tu... É tu muito esperto. Pum. Ai, Jokey. Morreu. Bora, malta. Bomber! Não sei onde, mas... Ouvi... TANK CARALHO! Morreu. Eita, cacetinho! Cacetinho voadou, mano! Estava tão perto mesmo. Morreu! Ah, não morreu nada! Eu disse que com sorte nós íamos ter aí... Caralho só o Tank. Eu vou cortar esta parte de certeza. Morreu, 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 morreu! Então eu aqui! Olha cá! Que é o saber? Bate-me! Já vou ele! Já vou ele! Bate-me! Bate-me ainda mais importante! Bate-me! The Night! Então bote! Então, oh padeleirinho! Anda! O gajo está ali a dançar! Ele é o gajo a dançar! O gajo está a dançar! Vai-nos cá! Anda cá, Bobi! Isso mesmo! É desesperante contra os gajos que eles veem! Entre, entre! The Night! Estadinho dos botes! Olha! Ai, vinholadores! Não, ajuda-me! Não, estropadores! Venho, venho, venho! Ai, o Batman é o meu herói! Anda, Batman! O que é? A batata tem que na bote! Entra, botocinho! Entra! Palhaço, entra! Então entra! Pronto, estamos todos aqui! E foi isto pessoal! Se vocês gostaram do vídeo deixem like! Se gostaram muito deixem favorito! Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais! Twitter, Instagram, Facebook, tudo zero! E essas merdas todas já! E já não lembro o que é que a outra... Ah, não esqueçam de se inscrever também! Deixa like! E acho que é isso! E... Tchau!